Acho que racismo, reação, assim, você nunca tá esperando, né, ser atingido por racismo. Eu ajo de maneira educativa, ajo de maneira, é, tentando conscientizar a pessoa que tem uma... Porque às vezes a pessoa não é, de fato, racista, né, a pessoa, o racismo não é uma coisa que a pessoa é ou não é. Você sempre tem que pensar muito, muito, antes de qualquer coisa que você, qualquer ação que você vá tomar. Mas o racismo estrutural é uma coisa que a pessoa pratica de maneira fragmentada no dia a dia. Sei lá, é um xingamento, é uma agressão. Você não precisa se defender agredindo uma outra pessoa, você não usa agressão pra combater a agressão. Acho que a gente é maior que isso. Um negro não era representado por um negro dentro do cinema, inclusive no cinema brasileiro, porque é bizarro que chanchada, por exemplo, não era representado. Se tivessem negros, não era representado por negros, e isso foi mudando pro cinema novo. Alguma peça, como um filme, como um documentário, ele de maneira leve, ele consegue te educar. Você tem que se ver dentro das telas. A gente precisa de filmes com negros empoderados, negros e negras, né, é um assunto muito pouco debatido, mas se é difícil pro homem negro, pra mulher negra, por exemplo, não tem conhecimento de uma, nenhuma diretora negra de cinema premiada. Um relacionamento de mulher dentro do cinema, e que já é um assunto bastante difícil, então assim, mulher negra é uma parada muito bizarra. E pelo fato de eu nunca me sentir representada dentro de uma produção cinematográfica sendo mulher e sendo negra. Normalmente esses diretores são brancos, né, então são pessoas brancas escolhendo papéis de brancos e negros, mas que normalmente não sabem a função do negro. Eu sempre que ser roteirista, eu gosto de escrever, eu gosto de ler, eu gosto de inventar histórias, então eu nunca via uma mulher sendo premiada. Então, o que eu vou fazer, o que isso vai me dar, qual a ambição que eu tenho, se eu nunca vou conseguir enxergar uma mulher negra, mulher de edifício, uma mulher negra, recebendo um prêmio. É uma coisa pra se pensar, né, por que que nós chegamos a isso, né, por que que o branco tem o lugar do branco e o negro tem o lugar do negro. Tem um filme muito interessante que ele se chama Menina Mulher da Pele Preta, que fala sobre uma menina de 17 anos. Ela alisava o cabelo no Photoshop e botava, e tipo, mudava ela no Photoshop quando era adolescente pra ficar mais dentro do padrão. E aí vai passando o tempo e ela tem que entrar no mercado de trabalho. E é uma coisa que eu me identifico muito, porque, assim, eu passei por tudo isso. É um absurdo, mas hoje eu fui perguntar se eu comemoro o Dia da Consciência ali, né? Obviamente que não, a gente não para pra chegar e falar, vamos sair, porque hoje eu vou reunir com o meu grupo de amigos negros e vou comemorar o Dia da Consciência que isso existe. Você precisa, assim, de um dia pra conscientizar, não os negros, os negros estão com vocês que eles são negros, mas, assim, conscientizar um todo, todo mundo. Eu acho importante, porque, por exemplo, a gente comemora diversos feriados. A gente acabou de passar por um feriado de proclamação da República, de maneira que muita gente contesta como foi a proclamação da República Brasileira, e a gente tem um feriado pra falar sobre isso, né? Eu acho que a Princesa Isabel foi a rainha da morra toda e foi isso, sabe? E a gente ficou aqui, ah, beleza, vamos esperar ela fazer as coisas dela, e não é isso. Então, senão seria um feriado pra Princesa Isabel, seria um feriado pro cara que veio no quilombo e é isso, e era a libertação, sabe? Agora, sobre a diferença mesmo do negro e do preto, eu não, sinceramente, eu não tenho nenhum. Eu falo muito mais preto e me considero negro, né? Eu falo negro, falo preto no dia a dia, né? Eu uso a cor preta pra falar no dia a dia, e quando falo, quando me pergunto a minha cor, eu digo negro. A gente tem gente pra fazer isso, só que a gente quer ser escutado, a gente quer ser ouvido, a gente quer entrar e quer trabalhar. Eu não tenho medo. Eu sou preta, eu sou negra, eu sei o que eu sou. Então, é isso.